Não entendei faltar Foi que eu te vi Pra subir por tanto tempo Me deixar o três da vez Eu quero ser o três Vamos, show! Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que só vai ter Venha pra mim Ao menos um prazer Liga ao menos pra mim Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga ao menos pra saber como eu estou Você não É o meu social